Esta mulher é tia de um menino de 4 anos, que estudou apenas 5 dias na instituição. Ele era atendido pela professora investigada. E chegava chorando, e quando chegava no outro dia para ir para a creche, a gente perguntou, vamos, não, não me leva lá. Daí, por quê? Por que tu não quer ir? E ele chorando, contava, a profe me chamou de praga. Daí a gente perguntava bastante para ele, assim, tá? Ah, mas ela falou assim, se eu chorar hoje de novo, eu não vou para o recreio, para a pracinha. O caso aconteceu no começo do ano letivo, e foi denunciado à prefeitura da cidade. A diretora da instituição comunicada e a criança retirada da escolinha imediatamente. E ela falou que quando veio era coisa brincadeira da profe, só que não tem brincadeira de chamar uma criança de praga, né? A professora investigada por maus tratos contra os alunos já tinha sido demitida de outra escola em 2018, em função das reclamações da forma com que ela lidava com a comunidade escolar. Pouco tempo depois, ela foi readmitida, a pedido de um grupo de pais. Impressiona que a professora não tem a compreensão de que a criança, ela entende a literalidade das palavras. Quando um adulto fala para o outro, vou cortar a tua mão se não te comportar, o outro adulto pode conseguir entender que é uma hipérbole, que é uma figura de linguagem. A criança não. A criança, quando ela vê a professora falar para o coleguinha, vou arrancar a tua mão, ela pensa que o coleguinha terá a mão arrancada. E isso gera o pânico, não somente naquela que foi ameaçada, mas em todas aquelas que presenciam. De acordo com a Secretaria de Educação, os pais relataram que gostam da escola, da estrutura e dos serviços oferecidos. Só que depois do afastamento da professora, o principal problema enfrentado por eles foi a falta de confiança na instituição, sob comando da diretora. Por este motivo, ela foi demitida. A polícia já ouviu testemunhas, pais de alunos e até mesmo as crianças que tinham contato com a professora. Chama atenção muito o depoimento da criança, onde ela demonstra afeto pela professora, demonstra gostar muito da professora, indica uma profissional carismática, e ao mesmo tempo ela demonstra receio da professora. E daí eu indaguei ela, por quê? Não, porque a criança dizia, ela briga com meus colegas. Então, me parece que é uma professora que tem bastante capacidade naquilo que faz, mas que a partir de um determinado momento, de algumas determinadas condutas do aluno, ela reage de modo violento. Ela começa a se impor pelo simples fato de falar mais alto e falar mais forte, o que é inaceitável para a criança. A instituição tem duas unidades na cidade de Canoas e é conveniada com a prefeitura. A sede, no bairro Rio Branco, tem contrato com o município até o dia 31 de julho. O descredenciamento do convênio é estudado, mas não deve acontecer antes desta data. É o que tem que punir as pessoas.